Música Bom dia pessoal, hoje eu quero fazer para vocês um dos pratos que eu mais me identifico, um dos pratos que eu mais gosto de fazer, em determinados eventos é um prato que é muito pedido, né, e gosto de preparar, tenho prazer de fazer paella valenciana, são vários tipos, essa que eu vou fazer aqui é a valenciana, por que valenciana? Porque ela é completa, inclusive vai frango, tem paellas que vão com costelinhas defumadas, tem paellas que levam aí inúmeros ingredientes diferenciados, tem determinados nomes essas paellas, tem paella que vai até carne de coelho, isso mesmo, é uma carne apreciada na Europa, tá, e as pessoas consomem, eu particularmente não gosto de colocar nas minhas paellas coelho, eu tenho dó dos bichinhos, né gente, não gosto, não gosto e acabou, faço ela sem a carne de coelho, mas é muito eclética, você tem temperos diferenciados para vários tipos de panela, de paella, dependendo da região da Espanha que você vai, são tipos diferenciados, tá bom? Eu quero que você aprecie essa receita, tá, olha, o camarão você pode comprar um pouquinho, não precisa comprar um mundo, tem um preço elevado? Tem, mas dá para você fazer uma paella para a tua família, tá, economizando, sem luxúrias, inclusive tem o kit paella pronto, que eu separei, eu arrumei ele aqui, e é muito bom para a gente trabalhar, tá bom? Eu quero que você anote os ingredientes da nossa paella de hoje, você vai gostar. Para a nossa paella, você vai precisar de 3 xícaras de arroz, 2 tomates picados, 1 pimentão verde, 1 amarelo e 1 vermelho cortado em cubos, 1 cebola cortada em cubos, ervilhas frescas, agosto, 20 vagem cortados, 150 gramas de coxinhas da asa, 5 merluzas cortadas em cubos, 10 unidades de lulas, 200 gramas de camarão para molho, 300 gramas de camarão médio, 150 gramas de mexilhões, 2 colheres de cúrcuma ou açafrão, 1 calabresa cortada em rodelas e limão e sal a seu gosto para tempero. Anotou pessoal? Não é difícil, você pode comprar pouquinho de cada ingrediente, tem nos mercados para te atender, essa demanda que eu dei de receita, tá? O açafrão ou cúrcuma que eu falei é o mesmo, o açafrão ou a cúrcuma é o mesmo, só que tem pessoas que não conhecem o açafrão como cúrcuma, então você tem que dar os dois nomes para você entender o que é. Eu vou começar aqui pessoal, já vou colocar o açafrão numa panela com água quente, vou diluir aqui, maravilha, já vou deixar ferver essa água, é a água que eu vou utilizar para complementar lá o meu, a minha paella, essa água eu vou cobrir quando tiver tudo frito. Lembrando que esses ingredientes aqui todos, eles vão ser fritos separadamente, para ir deixando todo esse sabor aqui no nosso tacho, tá bom? Bom, eu começo colocando um pouco de azeite de oliva, então o fogo está ligado, dá uma passada aqui, cuidado para não queimar o pincel, viu gente? Saiu fumaça mesmo, que esse tacho é fino, e eu já começo colocando os franguinhos aqui, para selar. Olha só, vai colocando, deixa ele selar aqui. Você pode colocar a calabresa junto, separado, né? Junto na mesma panela, porque aqui nós vamos tirar. Aí aqui você já arruma. Gente, o interessante da paella, é que você vai fazendo, e os sabores do que você vai fritando, vai ficando aqui. Você vai retirando, eu já deixei os pratinhos separados ali, vamos colocar um pouquinho mais de azeite de oliva, vamos nessa? Aí, e agora a gente coloca um pouquinho mais de azeite aqui, só para dar uma sequência boa, né? Lembrando que a calabresa, ela solta uma gordurinha dela mesmo, que ela tem. E aqui, gente, daqui a pouquinho nós vamos virar. A calabresa, ela tem uma rapidez mais de fritura, pegando um pratinho aqui do lado, e já vou... Não é para deixar queimar a calabresa, tá? Deixar ela fritar ao contento. Vamos tirando com calma, não tem pressa. Você não precisa correr para fazer esse prato, é um prato artesanal. Estou dando a minha receita especial para você, que me assiste. Olha que beleza, gente. Vamos colocar aqui, para puxar aquela abrezinha aqui, ó. Para não perder tempo. Aí, de lá, pá. Estou colocando aqui do lado. E agora... A gente vai colocar... O peixe e as lulas. Para dar uma fritada aqui. Tudo tem que ser frito antes. E nessas lulas aqui, eu vou colocar um tempero. Um temperinho com açafrão. Sal, pimenta. É importante esses sucos aqui. Vou colocar um limão. Maravilha, hein? E aqui, nós já vou virando o frango. Olha só. Só dar uma selada. Eu vou concluir o cozimento dele ainda. Vou mostrar para vocês. Virei todos os frangos. Põe eles juntos aqui. E vamos dar uma espalhada. Aqui, gente. Se quiser colocar um pouquinho mais de tempero, fique à vontade. Eu estou indo para os comerciais. Estou de volta já com a nossa paella. Que eu resolvi fazer hoje para vocês. Não sai daí. Olha, nós estamos de volta. Quando você ver que secou, não vai me deixar, deixar me queimar esse camarão, hein, gente? O frango pode estar à vontade aí. Já vou tirar ele. Você observou que eu não coloquei sal em nada ainda. Só esse tempero aqui, que é um pouquinho de sal com açafrão. Esse não dá o tempero total, né, gente? Que beleza, hein? Ó. Olha só. Não pode deixar ele passar esse ponto. Porque esse não dá zebra, viu? Não é legal. Olha aí. Para você ter noção, esse sabor que eu estou retirando agora, dos ingredientes que eu estou retirando agora, já está aqui na panela. Olha só. Como encolhe, como diminui. Aqui, para não queimar a nossa panela, eu diminui o fogo e vou trabalhar com um pouquinho do nosso açafrão aqui. Esse frango, gente, olha a cor que está ficando aqui na panela. Estou até baixando o fogo. O frango, eu já vou passar exatamente para a panela que está cozinhando o açafrão. Olha lá. Dei a selada nele, ele vai cozinhar na água com o açafrão. Só cuidado para você não espirrar, se você tiver de aventar o branco aí, o açafrão mancha, gente. E é duro para tirar. Vamos lá. Vou deixar fervendo aqui. Você vê que é tudo um jogo de sabores, né? Aqui tem mais dois. Vamos tirar. Colocamos aqui, ó. Que maravilha. Ok. Mexilhões. Entra. Aumentamos o fogo. E agora, enquanto esses mexilhões estão quietinhos aí, eu vou pegar um pouco de sal. E vou colocar aqui no meu açafrão. Uma colher de chá ou uma colher de sobremesa grande. Eu vou ajustar sal depois. Eu tenho a calabresa que tem um pouco de sal. E aqui a gente vai deixando trabalhar. Eu já vou pôr o camarão. O outro camarão, eu vou te mostrar como que eu vou fazer diferente. Colocamos o camarão para molho. Também vai vir buscar sabor aqui na panela. Excelente. E aí a gente vai deixando a panelinha trabalhar. Um pouquinho de açafrão. E um pouquinho de sal. Prontinho. Deixa a panela ir trabalhando aí devagar. Esse aqui é o ponto que você tem que deixar. Ele deu aqui, deu um cozimento. Ele não fritou. Nós colocamos um pouquinho do açafrão aqui. Nosso açafrão líquido. Interessante ali, gente. Você observou que eu coloquei um pouquinho de sal. Muito cuidado aqui. Coloquei um pouco de sal também. Tá? Bem devagar. Bem comedido no sal. Tá na hora da gente retirar. É muito importante esse passo a passo que eu estou fazendo. De você cozinhar os ingredientes na mesma panela. Um por um. Cada um vai deixando seu sabor. Olha aqui. Separa. Vamos tirando. Empurra para lá se fica melhor. Para você retirar. Olha, não tem que ter pressa. Tem que ter calma. Tira tudo certinho. Encaixa a sua espátula ali. Fogo. Você pode abaixar para ele não continuar cozinhando. Estou passando aqui para a produção. Beleza. E já vou tirando. Também os nossos mexilhões. Você encontra com facilidade nos mercados, viu gente? Esses ingredientes que eu estou mostrando para você. Inclusive, existe um kit paella. Que você pode procurar. Ele não vem completo assim. Mas ele vem bom. Olha aí. Tirei. Que beleza, gente. Que maravilha. Olha só. Está prontinho. Está no jeito. Olha só. E se você observar o nosso tacho. Onde nós estamos fazendo. Ele já está com uma série de sabores aqui. Para você passar isso para a sua paella. Por isso é um fato interessante de você fazer isso. Olha só. Estou passando aqui. E agora a gente começa esse trabalho da paella aqui. A confecção da paella. Tudo frito. Eu tenho aqui os pimentões. O tomate. A cebola. A ervilha. A vagem. Esse aqui eu vou dar um talento e vou te mostrar. É para a finalização. Estou colocando aqui a cebola. Cebolita, gente. Cebola bonita. Posso colocar roxa? Pode. Não vejo inconveniente nenhum. Você colocar a cebola roxa. Olha só como absorve tudo que tem aqui dentro. Olha. Vai mexendo aqui. Vai fazendo se encontrar. Juntamente com o que temos na panela. Olha a coloração que vai ficando a nossa cebola, gente. Estou desligando esse fogo. Que aqui eu vou retirar os frangos aqui de dentro. E vou colocar na panela aqui, ó. Gente, eu estou indo para os comerciais. Estou de volta já. Já vou fritar esses camarões nesse fogo. Vou retirar essa panela. Por isso já estou retirando também. O franguinho está cozido no açafrão. Eu já volto. Não sai daí. Ah, gente. Produtos de qualidade, hein? Que maravilha. Olha só. E aqui a gente continua a nossa receita. Depois das dicas de imbaúba para você. Coloquei o azeite de oliva. A minha panela já aquecida. E vamos colocar os camarões. Vou dourar eles aqui. Enquanto está fritando aqui, gente. Eu posso falar para você que está me assistindo, os produtos da imbaúba com a qualidade que eles têm. Eu fui na indústria. Fui na indústria e vi todo o processo de preparo do que você tem. Do leite, do requeijão cremoso, da mozzarela. A gente documentou e nós não avisamos que íamos, sabe? Então, ali a higiene, o respeito a você que consome produtos imbaúba, esse eu garanto. É um produto totalmente sul-mato-grossense, gerando muitos empregos aqui. Ou seja, todos os empregos, né? Tem mais de 300 funcionários. Então, você precisa comprar o produto pela sua qualidade. Não é porque o Delapro está falando a qualidade que a imbaúba tem. E me orgulha poder falar isso. Tá bom? Então, procure o produto da imbaúba que você vai gostar. Você vai amar. Porque é bom. Opa! E agora eu estou colocando, enquanto vai fritar, que eu tenho mais dica aqui para vocês. Deixa a panela ir fritando. Gente, aqui, você observou, não tem dificuldade. Você vai pegar um tacho, uma panela grande que você tenha, vai fritar separadamente. Você vai ver o resultado que você vai ter nesse processo. E aqui, gente, açafrão que estava com água nessa panela aqui, que eu cozinhei até o frango. Está no jeito. Coloquei um pouquinho de sal. Está no jeito para entrar na receita aqui. E aqui, no momento, nós vamos fritando o nosso delicioso camarão. Olha aí, você deixa selar, não põe muito óleo. Fica essa parte aqui. Depois, se você quiser jogar um pouquinho, colocar um pouquinho do açafrão líquido. Aqui, para utilizar esse suporte que fica, essa borra que fica aqui do camarão. Então, estou colocando um pouquinho de sal e umas gotinhas de limão, que estou desligando o fogo. Coloquei já as gotinhas de limão. Dá uma salteadinha nele aqui. Pode deixar ele na panela, não tem problema. E a gente vem para cá, que estava em fogo baixo. Vamos... O interessante da paella, gente, é esse... É esse feitio. Você está aqui, está arrumando. Vamos lá. Colocamos o pimentão. Sei lá, para o pimentão não era bom fritar antes? Não, ele vai cozinhar. Juntamente com os outros ingredientes. O tomate. Espalha bem. Organiza os frangos. O frango está bem cozido. Colocamos o pimentão amarelo. Olha só. Vai colocando os seus ingredientes aqui. Fogo ligado. Deixa ser trabalhado aqui. Deixa esse fogo. Se quiser colocar um pouquinho do açafrão, pode. Adelapa, eu gosto de colocar o tomate com a semente. Não, ele junta muita água, é complicado. Aqui fica firmezinho. Você vai encontrar os pedacinhos de tomate na sua paella, tranquilos. Olha só. Que maravilha. Colocamos um pouquinho do açafrão líquido. Precisa colocar muito, porque ele vai dar o cozimento total depois. Aí. E aqui, sempre deixando o tacho ir trabalhando aqui. Gente, quando você vê que deu um cozimento, não precisa cozinhar todos os ingredientes. Vai cozinhar com arroz. Já vamos colocando o nosso arroz. Você pode usar o parboelizado. E os outros ingredientes, Adelapa? Você vai entender agora. Vamos fazer esse encontro. Um pouquinho de açafrão. O arroz merece. Só para a gente fazer a mistura. O encontro aqui. Tá? Olha só. Vamos. É importante fazer isso? Claro. Olha a coloração aqui já. Eu amo fazer esse prato. Eu acho que você vai gostar de preparar aí para a sua família. Aqui precisa dar esse cozimento. Daqui a pouco eu vou provar um pouquinho o sal. Gente, não conseguiu assistir o programa? Está pegando aí pela metade. Você entra no YouTube e você tem a paelha do Adelapa lá pronta para você copiar. Tá bom? Tem o Instagram para você saber o que acontece aqui pelo nosso Forno e Fogão. Tudo o que você precisa está ali. Forno e Fogão SBTMS no Instagram. A gente fica esperando a tua participação. Então, você posta algo, um prato, vai fazer a paelha, posta lá para mim. Eu vou para os comerciais, deixa eu trabalhar um pouquinho aqui. Venho para finalizar essa delícia para você. Já volto. Olha, nós estamos de volta. Todo cuidado com a paelha. É o mínimo que você pode fazer. Vai regando. Vai cuidando para não colar no fundo da panela, que aqui nós colocamos pouco líquido, né? Vamos continuar. Vou abrir aqui e vamos colocar a calabresa. Espalha bem ela. Uma calabresa nós temos aqui. Essa mistura de ingredientes que é muito interessante. Coloca, espalha para ficar uniforme. Ok. Vamos colocando o açafrão. Esse açafrão está temperado com um pouco de sal, mas sempre precisa um ajuste, porque entraram muitos ingredientes aqui sem tempero. Fora do camarãozinho para molho. Pega com as mãos, ele frio, né? Claro. E vai fazendo essa mistura aqui, essa junção. Olha só. Você vê como diminui a porção, como ela diminui? Sempre colocou um item, vai ajustando aqui. Aqui precisa só cozinhar um pouquinho para esses sabores estarem juntos, tá? Gente, quinta-feira hoje. Minha paella está quase no jeito. Colocamos a vagem. Fundamental colocar ela. Não dei cozimento nenhum nela. Vamos colocar aqui as lulas, com os peixes cortados em cubo. Olha só. Que beleza, gente. Colocamos os mexilhões. Esse prato você pode fazer, que vai ser sucesso. Se você tem alergia, você já sabe muito bem a frutos do mar. Você tem que fazer o teste, não pode ir comendo sem saber se tem alergia, porque é muito perigoso. Estou dando essa dica para você, que está fazendo essa paella aí na sua casa, tá bom? E aqui vamos terminando, gente. Já vou colocando o nosso açafrão. Finalizamos com os camarões decorados. Aqui, ó. Põe eles por cima à vontade, assim. Olha como vai ficar bonita a nossa paella. Aqui está no jeito. É só deixar cozinhar. ervilhas. Está pronto. Vamos tapar. E deixa a nossa paella cozinhando. A paella ficou pronta. Olha a fumacinha, a produção pode levar pra lá pra mim. Gente, eu queria ter os camarões maiores, pra você fazer a decoração nas laterais da paelleira. Mas, na minha simplicidade, eu sei que sabor aqui vai estar sobrando. E eu já vou servir. Eu não vou perder tempo. Vamos nessa? Aí a gente serve. Ele tá soltinho. Olha só. Tem que ser soltinho. A paella tem que estar meio molhadinha. Olha. Vamos colocar uns camarões por cima. E aqui tá servido, tá pronto. Olha que prato ficou interessante. Olha só. Viu só como ficou bonito? Pessoal, você não precisa fazer desse tamanho em casa. Se vocês são quatro pessoas, cinco pessoas, faz numa panela menor. Utiliza os ingredientes que a gente colocou em menos quantidade. Tá? E faz a paellinha pra sua família. Precisa ter um tacho como esse pra se fazer uma paella. Você pode fazer numa frigideira. Você pode incrementar e fazer sua criatividade pra poucas pessoas. Vai gastar muito menos. Tá bom? Gostou? Dá pra ficar dessa forma a sua. Vamos provar, gente? O guloso, ele já vai no camarão primeiro. Não é que eu sou guloso, entendeu? É que eu falo que o guloso já vai no camarão. Vamos provar o nosso arroz. Pedacinho de lula com mexilhão. Perfeito. Delicioso. Gente, eu me despeço de vocês. Em grande estilo. Adorei fazer esse prato aqui. É um dos pratos que eu mais gosto de preparar. Fiz pra vocês. Tá bom? Um beijo grande nesse coração. Amanhã tem mais Forno Fogão. Tô te esperando. Tchau, tchau, gente. E eu continuo aqui, né? Ó, por que não? Vou continuar. Oh, delícia. Olha. Olha. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri